Roberto Rocha Nossa voz do litoral ao sertão Roberto Rocha e Laércio Bonfim É melhor pro Maranhão Vai ficar melhor Vai ficar melhor Com Roberto Rocha e Laércio Vai ficar melhor Nossa gente já não é mais iludida Nem Brasília é esquecida Quero liberdade, quero esperança Um futuro melhor pro cidadão Roberto Rocha e Laércio Bonfim É melhor pro Maranhão Vai ficar melhor Vai ficar melhor Com Roberto Rocha e Laércio Vai ficar melhor Roberto Rocha A força do Maranhão no Senado